Pessoal, obrigada por todo mundo ter esperado para acompanhar aqui a entrevista do seu Cleubert. Ele que é gerente administrativo, né, seu Cleubert? Que graças a Deus. Prestou, ele serviu seis anos, né? Ali no serviço do Exército, no Exército, no Serviço Militar. E tinha feito um pedido especial, né, para o vício, para que ele pudesse servir também. Ele ficou dois anos... Um ano obrigatório. Um ano obrigatório para poder fazer aquilo que o pai sempre sonhou. Foi, eu servi durante seis anos, saí de lá, cabo do Exército. E sempre relatava para ele a experiência que foi maravilhosa a servir, né? Caserna. E eu falei, meu filho, então experimenta, cara, sente, vai lá, você tem que ter experiências na vida. E ele, tá bom, ele... Ele foi, apresentou, graças a Deus. Foi bem, eu que se viu no Batalhão de Experições Especiais, durou um ano obrigatório. E saiu agora, em janeiro, pediu baixa. Em janeiro, e de cara, telespectador, ele descobriu a paixão pela agronomia. Foi, ele estava conversando, ele, pai, eu fazia, eu dando várias opções, falei, meu filho, faz com o seu coração tocar, porque... Eu fui professor universitário, eu falei, ó, ficar quatro, cinco anos na faculdade não é fácil, então escolhe uma profissão que você quer. E siga a era, ele foi, se identificou com a agronomia. Então, foi eu e ele junto, correndo atrás desse sonho, e ele entrou agora, estava no primeiro período na Uni Goiás. Seu Cleober, eu não consigo, eu realmente, eu peço a Deus, de joelhos, que eu nunca passe por uma situação. Só quem passa pela perda de um filho, pelo choque que é receber uma ligação, sabe o que o senhor está sentindo nesse momento. Quando o senhor estava, o senhor estava onde, quando o senhor recebeu a ligação? Eu estava, hoje pela manhã? O dia que o senhor recebeu a ligação do acidente. Na verdade, eu estava em casa, a minha esposa ia passar o dia das mães com a esposa, com a mãe dela, no interior. E eu ia ficar em casa estudando, falei, meu amor, eu estou me preparando para os processos aí, eu vou ficar em casa estudando, você entende, sim. Minha intenção é ficar em casa no final de semana estudando. E para mim, ele estava no quarto, dormindo. E eu estava no banheiro, e minha esposa chegou, e eu falei, meu amor, já voltou? O que foi? Ela, sai do banheiro aí, e eu, tá, estou saindo, o que foi? Aí, minha filha foi e falou, ó, calma, calma, que vai dar tudo certo. Eu, calma, o que foi? O Vitor sofreu um acidente. Eu falei assim, como eu sofri um acidente? Ele está aí dormindo no quarto. Ele falou, não, não está, não. Eu falei, gente, como assim não está? Ele na hora que abriu a porta do quarto, ele não estava no quarto. Eu falei, então, está errado, porque o que está acontecendo? Vocês estão escondendo alguma coisa de mim? Ele, não, ninguém sabe nada. Eu falei, como não está sabendo, gente? Porque, normalmente, quando alguém sofre um acidente, a primeira coisa que o corpo de bombeiro, ou o que é a gente que atende, eu pergunto, vocês querem que ligue para alguém? Porque ainda a pessoa está consciente. E isso não aconteceu. E aí começou a pregrinação, e aí começou o terror. Para mim que foi. Eu tenho uma imagem muito forte do senhor no momento que o senhor vai no hospital. A gente tem esse trecho aí, Maristela? Se tiver áudio, eu preciso, viu, Alexandre, por favor? O senhor está muito, inclusive o senhor não trocou a roupa até agora, eu estou percebendo aqui que o senhor veio direto. Eu não consigo falar sobre a sua dor. Que dor é essa? Não tenho essa oração. Uma dor que... Para quem é pai, eu até falo para vocês, não imaginem essa dor, não. Não façam isso. Não imaginem, não imaginem. Quem sentiu é solidário um ao outro, mas quem não sentiu, não sinto. Não façam isso. Não façam isso. Não imagine, não imagine, não imagine. Nós não sabíamos da imprensa, da imprensa, seu Kleuber, sobre ontem à noite, que parece que já tinham falado para o senhor que teria havido a morte cerebral. Que jeito que essa informação chegou? Porque o senhor estava no hospital, o senhor continuou o tempo inteiro ali. Na verdade, isso é possível. Foi o primeiro diagnóstico. Quando eu cheguei para reconhecer que meu filho estava ainda não como reconhecido, né? Aí a psicóloga estava lá, a gente tem um curto momento, mas depois, graças a Deus, ela foi uma pessoa maravilhosa e deixou eu reconhecer, que até então meu filho estava como não reconhecido. Eu reconheci ele e ali, poucas horas depois, o médico conversou com a gente e falou que a pupila dele estava dilatada e que poderia ser um... Não é impossível. Então, que teria vários processos a serem seguidos. E que ali, talvez, poderia alguma coisa, a lesão muito grave no cérebro poderia ser possível um morte cerebral, mas teria todo um processo a ser seguido que ia tirar toda a sedação dele. O senhor é homem de fé, seu Kleber? Sou, sou sim. E foi nisso que me apeguei durante todo o processo, que falaram que eu talvez abri um protocolo. Então, ali já começou a fé, fé, porque o cérebro é uma coisa, assim, que eu acho que ainda não é totalmente conhecida, então, quando tiver uma fagura, ainda pode acender toda uma bareta de vida. E o senhor achou que o seu filho poderia ser... Sim, sim, até hoje, último momento, ontem ainda, quando eu tive, que eu fui visitar ele, o médico falando do processo, já tinha iniciado o protocolo, eu perguntei, finalizou o protocolo? Ele falou, não, não finalizei. Falei, nem vai finalizar, porque os próximos exames, vai onde vai dar positivo, porque meu Deus, é Deus Todo-Poderoso, meu Deus, é Deus de vitória, meu Deus, é Deus impossível. E aí, onde vai fazer a obra, vai mostrar que ele tem vida, ele vai voltar pra gente. Segura essa foto pra mim, volta aquela foto pra mim, por favor, aqui no telão. Essa foto. Que menino lindo. Lindo. Eu sempre falo uma coisa, senhor Cláudio, que é assim, ó. Eu vou pedir pra esposa dele vir pra cá, ficar ao lado dele. Vem pra cá, minha filha, por favor. Senhor, nós precisamos de você. Uma mulher, arrida também de muita fé, de muito amor, que tenho certeza que acompanhou esse esposo diante desse momento, está e vai acompanhar diante de todo o sofrimento. Eu preciso fazer uma pergunta pro senhor, porque o fato de o senhor ter aceitado conversar com a imprensa e querer mostrar o carinho, o amor e o grande coração que o Victor sempre teve, foi exatamente pra não deixar uma imagem ruim, no sentido de, meu filho não é um traste que estava participando de um racha. Mas eu preciso, seu Cleber, perguntar pro senhor, olhando dentro dos seus olhos, o que que um pai, porque talvez agora o senhor está no momento, no calor, eu falo por mim, eu não teria essa aceitação que o senhor tem. Talvez a fé do senhor é maior que a minha. E eu tenho fé. Mas como é que esse pai encara esses dois motoristas, um que estava correndo a uma velocidade absurda na caminhonete e o outro que não tinha habilitação no outro veículo? De todo o coração, eu não estou com ódio, não estou com raiva, porque estou focado em disseminar quem que era meu filho. Eu sou pai, eu imagino também que esses pais também devem estar atordoados, porque igual eu falei, quando a gente coloca um filho no mundo e coloca o melhor, a gente coloca o melhor da gente, a gente que ele seja aceito, que ele seja um disseminador de bondade, de vitória, que ele seja aceito, que ele seja uma pessoa que seja marcante na vida da pessoa, igual ele foi na vida da Laura, que ela mesmo deu esse testemunho pra mim. Então eu não estou com ódio, não estou com raiva de ninguém, juro, não estou com cabeça pra focar nisso, eu acho que nem vou, porque eu estou focado no meu filho. Por coincidência, o pai do Arthur trabalhou comigo, eu até conversei com ele, falei, senão fica tranquilo, cara, eu estou em paz, fica em paz, eu sei que deve estar um turbilhão de coisa acontecendo, não conheço os pais do Eduardo, não estou com ódio, não sei. O pai do Arthur, trabalhei com ele em uma empresa de bebidas, muitos anos atrás, e meu filho, quando entrou na faculdade, conheceu o Arthur, e ele até falou, pai, tem dois amigos ali que estão morando aqui no Granville, e estão indo para a faculdade, eu falei, vou voltar de carona com ele, ele falou, meu filho, beleza, isso aí, bom demais da conta. E até o pai do Arthur, o filho do Arthur, o Arthur, começou a pegar amizade, estava até no caso de arrumar um serviço, meu filho ainda, como meu filho não tinha carteira, parece que não deu certo, e tudo. A gente olha só a ironia do destino quando a gente vai cruzar os caminhos. E nisso foi, então sim, foi coincidência, né, e eu conheço o Sinomar, pessoa, o pessoal que trabalhou com ele, sabe, é uma pessoa maravilhosa, e é aquilo que eu falei, a gente quer que o filho seja um reflexo melhor da gente, então como eu conheci o Sinomar, o reflexo desse garoto, eu sei que pode ser do Sinomar, não conheço, não tive contato poucas vezes, como eu falei, mas não estou com ódio, não estou com raiva, não estou, não tenho espaço de dessentimento não, tá bem? Só o fato do senhor permitir esse perdão dentro do seu coração já te ajuda. Sobre a doação de órgãos, é algo muito difícil também, porque quando a gente fala em doação de órgãos, a gente já tem que imaginar que nosso filho foi embora, nossa filha foi embora. Essa decisão, foi com muita calma que o senhor tomou? E o que o senhor pensou em relação a isso? Foi igual eu te falei, foi de momento, ele, durante, quem acompanhou, viu os amigos dele, né? Ali foi me acalmando meu coração, porque eu vi que meu filho era aceito, a Tereza, a mãe do Arthur, o pai do Jean, que é o César, que são os amigos dele, o Jean e o César, o pai do outro Arthur, então, ou seja, meu filho era sempre muito bem aceito na casa pelos pais, então, ou seja, eu acho que quando a gente aceita um amigo de um filho nosso, que é pessoas próximas, a gente quer próximo do nosso filho, são pessoas do bem, né? Então, ou seja, meu filho sempre foi bem aceito pelos pais. Você espera ver esse coraçãozinho batendo em outro lugar? Sim, sim. E nisso, então, isso tudo me fez pensar isso e teve depoimento dessa amiga dele, a Laura, que disse que não soltou a mão dela. Ela, não, você não está sozinha, não, você está comigo aqui agora, eu estou com você, eu não vou te deixar, não. Então, quando os médicos falaram, foi assim, se tem algum pai que deve estar nessa angústia igual eu estou, doido para ver o filho em casa, por que não? Se eu posso fazer isso, você vai ter seu filho em casa, porque meu filho vai proporcionar isso para vocês, não sou eu, meu filho. Porque ele sempre quis ajudar, igual os amigos dele falaram, ele era Pedro 90, ele estava lá para toda hora, então, ele está aí, ele está ajudando. É isso, eu não pensei, então, com certeza vai aliviar um pai, uma mãe que está na angústia, igual eu estou aqui de querer o filho em casa, no quarto, dormindo, descansando. Deus está com o senhor nesse momento, que Deus te proteja, que a senhora tenha muita força para cuidar desse coração, que esses filhos também vão ajudar nesse momento. Eu tenho certeza que a própria população em geral está mandando muita energia para o senhor e muito amor, um amor fraternal. Deus te abençoe, seu querido. Muito obrigado e, garotada, só volta para casa. Avisa os pais. Avisa os pais onde está. Estou chegando e estou indo. Eu te garanto que vocês bebem aquela coisa toda, tenho certeza, vai acordar de madrugada, eles vão achar ruim, vai te, ah, não, isso, isso. Mas eu garanto, eles vão te buscar, eles vão onde vocês estiverem. Na hora que eles buscarem vocês, colocarem na cama e ver, meu filho está ali. Vale a pena, eu busco mais um milhão de vezes. E aqueles que não forem e saírem, voltem para casa, tem o pai, a mãe, os irmãos de vocês, o cachorro. Está até muita gente esperando vocês de volta. Deus te abençoe. Obrigada. Conta comigo e com toda a nossa equipe, o que precisar. Obrigada, minha filha. Vamos com Deus. Fiquem com Ele, tá? Amém.